Eu vou darei o Consolador E quando vier, ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alos ficaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos o vento soprou Vem como uma barriga de fogo Vem como uma barriga de fogo E poza sobre cada um de nós Vem como uma barriga de fogo E então eu lavarei da dívida E todos sobre cada um de nós E todos sobre cada um de nós Os dois desistiram, voltaram pra casa Mas sete e vinte alhos ficaram Quando de repente ouve-se o som E desvado quando o vento sobrou Vem com a lavarei da dívida Vem com a lavarei da dívida E todos sobre cada um de nós E todos sobre cada um de nós Vem com a lavarei da dívida Vem com a lavarei da dívida E todos sobre cada um de nós E todos sobre cada um de nós Vem com o teu fogo Reacende a chama Solta o teu pé Vem com o vento Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com o teu fogo Reacende a chama Solta o teu vento Vem com o vento Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus E todos sobre cada um de nós Vem com a lavarei da dívida Vem com a lavarei da dívida Aleluia, a lavarei da dívida Aleluia, a lavarei da dívida E todos sobre cada um de nós Aleluia, a lavarei da dívida E todos sobre cada um de nós Amém, Deus abençoe